Se você fica em dúvida entre telhado aparente e telhado embutido, fica aqui que a gente vai te ajudar a fazer essas coisas. Hoje a gente vai falar sobre praticidade, estética, manutenção e custos de cada um deles para ajudar você a decidir qual melhor para a sua casa. Afinal de contas, durante a execução, os dois têm detalhes muito específicos que vão requerer muita atenção durante a execução. O telhado aparente tem as estruturas expostas, tem os acabamentos dos beirais, tem as telhas que são diferentes. Tudo isso requer um nível de detalhamento dele que o telhado embutido não requer. Afinal de contas, ele apenas serve como uma forma de impermeabilizar a sua laje. Já no telhado aparente, você vai ter muitos detalhes estéticos que você vai precisar contratar uma mão de obra especializada para poder fazer para ficar bonito também. Ou seja, o telhado embutido, por não ter esses detalhes estéticos, acaba tendo a execução muito mais fácil do que o telhado aparente. Sua estrutura é mais simples, as telhas podem ser de fibra ou cimento e os rufos, aquela emenda entre o beiral e as paredes em volta dela, podem ser de zinco simples, bem mais barato do que aqueles beirais super trabalhados. E o detalhe mais importante da execução do telhado embutido é o tamanho da calha. Ela precisa ser super dimensionada para você ter certeza que ela vai aguentar mesmo as piores chuvas. Tudo isso aqui que a gente falou reflete no custo de execução. O telhado aparente, como ele faz parte integral da fachada, ele representa uma grande força na sua fachada. Ele precisa de detalhes estéticos, como a gente falou, que vão requerer uma mão de obra muito especializada. Seja um marceneiro, um carpinteiro, para fazer aquele forro de madeira muito bonito, o detalhe dos finais dos caibros. O próprio madeiramento do telhado precisa ser feito com muito esmero. Para, no final das contas, tudo isso que faz parte da fachada ficar com um bom acabamento. Além da questão da mão de obra, esses materiais, como eu acabei de falar, madeiras, um trabalho de gesso com esses beirais, talvez uma laje estendida para segurar esse telhado, vai gerar. As próprias telhas. As próprias telhas vão precisar de materiais muito mais nobres. Materiais mais nobres significam um custo maior de execução. Esse é o principal motivo pelos quais a maior parte das pessoas hoje tem ido para os telhados escondidos, embutidos. Já o telhado embutido tem a estrutura muito mais leve. Essa leveza reflete em toda a estrutura da casa, tornando toda a estrutura mais simples. E isso reflete em mais economia. Assim como a estrutura, as telhas do telhado embutido, que normalmente são usadas telhas de zinco ou telhas de fibracimento, são muito mais leves do que as telhas comumente usadas nos telhados aparentes, que são telhas de concreto, telhas de barro, que chegam a pesar 50 quilos por metro quadrado. Isso, numa casa de 300 metros, são 15 toneladas a mais em cima da sua cabeça para a estrutura da casa e para as fundações terem que suportar. E as telhas escondidas podem ser muito mais simples. Elas não requerem tanto acabamento, já que elas vão ficar escondidas. Nessa questão da economia, o telhado embutido sai na frente. Mas o telhado aparente tem potenciais estéticos muito interessantes. Ele pode trazer muita personalidade para a sua casa, sendo um elemento que coroa a sua casa. Se tratando de telhados aparentes, a gente vai ter alguns tipos mais tradicionais, começando pelas telhas metálicas, que é o tipo de telha que a gente mais usa nos projetos que tem telhados aparentes. Começando pela casa Crooked. Foi uma casa muito legal, com um telhado extremamente inclinado e super monumental. Ela tem quase 9 metros de altura. E inclusive o telhado dela, que é feito com telha sanduíche, metálica, desce até o chão. Outro projeto muito interessante, muito aconchegante, que a gente fez com telha metálica, foi esse chalé com um telhado borboleta e feito para ser o mais leve possível. A gente também tem as telhas de concreto ou as telhas de cerâmica, que normalmente é a telha que o pessoal imagina quando se fala em telhados aparentes. Mas a gente também tem a Shingle, que são telhas de borracha. A gente já usou esse tipo de telhado em um projeto e ele fica com uma estética extremamente limpa, porque ele fica com uma superfície completamente lisa. É aquela típica telha dos telhados americanos. Além disso, a gente pode continuar aqui por muito tempo falando das telhas de pedra, das telhas de madeira, mas vamos se ateia a esses mais clássicos por enquanto. Mas não é só escolher o telhado aparente para sua casa e achar que ela vai ter uma grande personalidade. Se ele não for muito bem pensado e estudado com a composição da fachada, ela pode sim continuar sendo uma casa apagadinha e sem personalidade. Mas é bem verdade que se o seu telhado aparente for bonito, for bem resolvido, esteticamente agradável, você já vai conseguir uma grande personalidade para a sua casa e não vai precisar ficar contando com outros elementos para isso. Você já vai ter uma casa que se diferencia dessas casas todas iguais. E falando dessas casas todas iguais, muita gente acha que o telhado embutido é coisa da arquitetura modernista, quando, na verdade, a gente pode pegar inúmeros monumentos, palácios, construções, castelos, que todo mundo tem uma foto na frente deles porque acha maravilhoso que tem telhados embutidos. Como o Palácio de Versalhes, por exemplo, que tem um telhado embutido, liberando assim outros elementos para serem um destaque da fachada, como suas grandes janelas verticais. O que acaba com a personalidade de uma fachada com telhado embutido é que normalmente não se pensa na composição, na harmonia e nos detalhes. O telhado embutido pode trazer elegância pela simplicidade na composição da fachada, como na Casa Pinos, que a gente usou o telhado embutido dando unidade para a casa e a gente teve a liberdade para brincar com os volumes da garagem e da área gourmet. Ou como na Casa Amplos, que a ausência do telhado permitiu que a gente desse destaque para outros elementos, como a leveza da estrutura, os beirais, alguns adornos, como a maçaneta dourada da porta ou o próprio paisagismo feito pela Camila Genco. Você pode optar ainda por um meio termo, que seria fazer um telhado aparente, mais baixo, mais discreto. Afinal, a gente sabe que o telhado embutido tem os seus problemas. O maior problema do telhado embutido é que toda a água que cai em cima dele precisa ser retirada por canos. Ou seja, você precisa dimensionar a sua calha para acomodar toda essa água e drenar antes dessa água vazar pela calha e infiltrar na sua laje. Outro detalhe do telhado embutido é que todo o encontro entre o telhado e a platibanda, aquelas paredes que escondem o telhado da fachada, precisa de um rufo, que se não for muito bem feito, vai deixar a água infiltrar ali pelo canto e também vai dar infiltração nas suas paredes. Outro problema dele é que normalmente a gente usa telhas de zinco, pela sua menor inclinação necessária, mas tem pessoas que usam fibra ou cimento. Só que são telhas muito frágeis que às vezes só de andar em cima delas vão aparecer rachaduras, trincas, que vão permitir a entrada de água e infiltração de novo. E como se não fosse o bastante, em cima das platibandas, daquelas paredes que escondem o telhado, você também vai precisar colocar uma pingadeira, senão a água que cair ali em cima vai escorrer e vai manchar a sua fachada inteira com aquele escorrido preto de água da chuva. Mas se você achar que isso tudo é demais para você, um bom jeito de acabar com alguns desses problemas é substituindo o telhado escondido por uma laje impermeabilizada. Dessa forma a gente cria praticamente uma piscina ali em cima do telhado, que vai ajudar bastante a não ter infiltração. Já o telhado aparente não sofre com nenhum desses problemas, afinal ele joga toda a água da chuva para fora de casa, para o seu gramado, para o seu jardim. E o máximo que pode acontecer se aquela calha que circunda a casa não aguentar, é a água pingar ali mesmo do lado de fora, ou seja, nenhuma infiltração. Mas, é claro que ele também tem seus problemas. E por esse telhado ficar muito mais exposto ao vento, ele também fica mais suscetível à venda vais, seja tirando telhas do lugar, seja tendo um refluxo de água por baixo de cada uma daquelas telhinhas, inclusive isso é um outro problema dele. Eles geralmente são feitos com telhas muito pequenininhas, diferente daquelas enormes telhas de zinco, as telhas de concreto, de barro ou mesmo as xinco são telhas desse tamanzinho. Então, cada uma dessas unhões é um potencial goteira dentro da sua casa. Caso uma telha dessas raste por causa de uma chuva de granizo, ou por causa de alguém andando em cima. E também tem a questão da manutenção, porque andar por cima dessas telhas é mais delicado e mais perigoso. Afinal de contas, você não tem aquela platibanda de novo, que vai te proteger de cair lá de cima. E com relação à manutenção, o telhado embutido acaba vencendo, porque eles geralmente são feitos com telhas mais simples, maiores, com menos chances de goteira, mas isso não significa nenhuma manutenção. Você vai precisar limpar a calha com muita frequência para garantir que ela não vai entupir, porque se entupir, infiltração. E você também vai precisar conferir as emendas das calhas, aqueles silicones, os PUs que o pessoal fala, se eles estão em boas condições, para garantir que todas essas emendas desses elementos do telhado estão completamente herméticos. A grande diferença na manutenção dos telhados aparentes é que eles precisam de cuidados estéticos mais frequentes. Como, por exemplo, fazer a limpeza do telhado para tirar aquele limo e trazer as cores das suas telhas de volta à vida. Eventualmente, algum acidente vai acontecer, seja por alguém caminhando em cima que vai quebrar uma telha, um vendaval que vai tirar as telhas do lugar, ou uma chuva de granizo que pode também quebrar algumas telhas. Então, esse cuidado com ele é bastante importante e talvez um pouco mais frequente do que o telhado embutido. Agora, o telhado aparente tem uma grande vantagem em relação à otimização do espaço. Afinal, entre a laje e o telhado, a gente tem um espaço que a gente pode aproveitar. Ele é chamado sótão. Vocês já cansaram de ver em filmes de casas americanas que tem esse espaço que aqui no Brasil a gente normalmente usa para colocar a caixa da água e também não foi diferente na Casa Crooked, que tem um pedacinho escondido ali. Ou a gente pode usar esse espaço extra que ganhamos para fazer uma coisa muito mais legal. Ampliar o pé direito, crescer essa sensação de amplitude do espaço quando você olhar para cima, também como na Casa Crooked. Outra coisa que a gente fez na Casa Crooked para aproveitar esse espaço foi criar mesaminos nos quartos. Um espaço coringa a mais, além do espaço do dormitório, que você pode utilizar como um pequeno escritório, um pequeno home office, um pequeno cantinho de leitura. Já se você quiser usar o espaço do telhado embutido, ele vai facilitar muito a criação de um terraço, substituindo o telhado por uma simples laje impermeabilizada. Mas pense bem se você realmente vai usar esse espaço no seu dia a dia. Afinal de contas, fica longe, você vai ter que subir a escada, eventualmente você vai precisar limpar esse espaço também. Então, é uma dica com ressalvas. Essa escolha entre telhados é uma grande oportunidade de você expressar a sua identidade e a sua visão. Telhados aparentes são importantes elementos de fachada que podem adicionar personalidade a uma casa pela sua forte composição. Enquanto isso, a personalidade de uma casa com telhado embutido estará em outros elementos, dando liberdade para explorar composições únicas. Cada telhado conta sua própria história, com emoções profundas e vislumbres. Seja de um passado de aconchego, com memórias afetivas e boas lembranças. Seja de uma promessa de futuro mais leve ou da imponência, de alguém que se lança ao horizonte. Em cada inclinação, em cada sombra, está a expressão de um lar. Onde o coração encontra abrigo nos dias de chuva ou de sol. E onde os sonhos se lançam ao infinito. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E se você gostou das nossas ideias e das inspirações que a gente trouxe aqui, deixe seu like nesse vídeo. E por favor, se inscreve. A gente está muito feliz por finalmente ter chegado aos 2 mil inscritos. E agora, rumo aos 3 mil. Então, de novo, por favor, se inscreve. E até o próximo vídeo.